Núbia e Valdir trabalharam muito para construir a Casa dos Sonhos. São 360 metros quadrados, cozinha espaçosa, armários planejados, piso de porcelanato. Na parte de baixo funciona a confecção, que é a principal fonte de renda da família. Foi ano de trabalho, Feira Ripe, Brasília fazendo, foi muito tempo mesmo para poder simplesmente chegar aqui e falar que vai pagar tanto e é para a gente sair. Ali do lado mora a dona Elza. Ela também mora e trabalha no mesmo lote. Há cerca de 12 anos tem uma pequena loja de toalhas na frente de casa. Foi meu sonho de casa própria, meu negócio próprio e o que está acontecendo? Tem tudo de água abaixo. As famílias moram na Avenida Oriente, no setor Recanto do Bosque, região noroeste de Goiânia. O detalhe é que os imóveis estão na rota do futuro corredor Norte-Sul, que está sendo construído. E para a obra ser finalizada, a prefeitura pretende demolir essas casas. Acontece que as propostas que foram feitas até agora não agradam os moradores. No caso da dona Elza, o valor oferecido não seria suficiente para comprar um outro imóvel. Não dá para comprar nem essas casinhas de caixa, que é só o meloto. São 11 imóveis afetados, todos no mesmo quarteirão. Fomos até a prefeitura em busca de respostas. O secretário de infraestrutura de Goiânia explica que o cálculo das indenizações leva em conta apenas a metragem dos imóveis. Existe todo o sistema que é feito pela CEPLAN. Então, onde eles avaliam em função dos imóveis da região, de todo o potencial que tem na região. E como no caso lá da quadra 13, os imóveis são similares, então foi feita uma avaliação quase que uniforme para todos os 11 imóveis que ocupavam a parte da quadra 13 ali da Avenida Oriente. Ele diz também que os 11 imóveis foram avaliados em quase 2 milhões e 200 mil reais no total. Um milhão e meio já foram pagos. Como nem todos concordaram, alguns terrenos estão na justiça. Tão logo vai desocupando, a gente já vai demolindo, até porque eu tenho que entregar ali totalmente livre e sem nenhuma construção até 31 de março, inclusive com a pista de rolamento do BRT, quanto do pavimento flexível em asfalto, nós teremos que entregar até 31 de março deste ano.